Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo uma nova atualização e reboot da addon de pokémon Craft Legacy, eu acho que é assim que eu pronuncio agora, Craft Legacy Não é, é Poké Craft Legacy O mais basicamente antes era só Poké Craft É um addon que tinha um estilo próprio, igual eu já falei várias vezes e tal Ela teve um reboot, ela está 100% jogável Tendo uma variação de pokémons diferentes, além de construções Tem agora a Peekorn, tem muita coisa top, tem muita coisa mesmo Mas eu vou mostrar tudo, explicar um pouco pra vocês como a addon está funcionando O que ela tem e muito mais pra vocês Só pensa que ela pode sempre deixar o like, não custa nada, dá aquele likezão fera aí no canal Se inscreve aí no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo E bora pro vídeo, e vamo nessa galera, vamo que vamo Primeira coisa galera que nós temos aqui Sim, primeira coisa, a Poké Bola já foi modificada Temos novos itens como isso daqui, que são as bagas, que são plantáveis Se eu não me engano essas bagas aqui, deixa eu ver Não sei como é que funciona, mas eu acho que ela planta essas bagas aqui Elas plantas, elas são plantáveis Agora galera, as árvores, tem árvores que geram Poké Bola Deixa eu ver, tinha uma árvore que eu tinha achado, que ela gera Poké Bola galera Olha aqui as bagas aqui, olha como vai ficar assim Vai ficar assim a plantação dela, ela vai esponar no mundo assim Você vai ter que bater nela, ou você vai ter que usar seu Pokémon pra capturar ela Então, olha o Squiderzinhos lá Mas olha o tanto desses cristais Esse cristais aqui galera, pra você conseguir seus Pokémons E vão conseguir eles pra você Você põe pra batalhar com esse cristal É estranho, é Mas eu não vou dizer nada As bagas serão assim, você vai achar Eu acho que você quebrar não, você tem que bater Ah, tem que fazer alguma coisa Deixa eu mudar pra sobrevivência aqui, pra ver como é que funciona Rapidamente Aí galera, você bate, aí vai ganhar uma baga Eu acho que, uma baga não, um Upcorn Eu acho que não dá pra plantar Aí com essas Upcorn você vai fazer basicamente a Poké Bola Clássica galera Tem uns Craft aí certinho no site, tá Não precisa se preocupar no site, vai ter tudo certinho Os Craft das Poké Bolas e tal Pra você tá conseguindo, é Basicamente, é Eu acho que os Pokémons, né Os Pokémons nem tem como spawnar Como é que eu vou spawnar esses Pokémons agora? Antes tinha como spawnar no criativo, sério Ah não, tem sim Tá É pra você fazer essa Poké Bola aqui galera Ela é Craftável Só que ela é que nem no jogo, tá O legal que eu achei é que tem uma banca de trabalho agora Essa banca de trabalho, nossa banca de trabalho Que você vai utilizar pra você fazer os Craft dos Pokémons galera Bem assim, das Poké Bolas e itens São através dessa banca aqui Como vocês podem ver, ó Poké Bolas, você usa um desse e um cristal Aí tem aqui as poções e tal Doce e raro Tudo tem Craft na alunce É até que mais simples do que vocês imaginam Mas então você vai conseguir tudo bem simplesmente galera Bem simples Mas claro, você tem que craftar essa banca de trabalho aqui Caso você queira, né Além da banca de trabalho, tem outros itens Outros móveis aqui que você pode Eu não sei se crafta ou você vai spawnar Nos locais aqui, ó Vai ter uns móveis e tal Móveis de Pokémon basicamente galera Móveis normalmente que você acha no Pixelmon Esses mods assim É itens mais decorativos Isso daqui você não vai usar tanto São itens decorativos Não tem uma atividade tão grande assim galera Sinceramente não tem Mas tem aqui o doce e raro Tem aqui o apicórnio Tem aqui o cristal que você utiliza para fazer Poké Bola E tal Deixa eu ver Tem aqui ó Os NPCs Que vai ser basicamente esse daqui Que é o doutor Não consigo spawnar ele Deixa eu ver batalha Esse aqui também não Aqui vamos ver o professor animais Essa professora eu consigo spawnar Aí vamos conversar com ela Essa aqui é boa saúde Charmander Squad Quero Charmander Yes Aí ela vai te dar esse Pokémon inicial Poké Bolas Charmander level 5 Aí ele vai spawnar desse jeito galera Sim, todos os Pokémon tem esse estilo e tal Deixa eu ver aqui Sistema de batalha Vai, batalha Vamos pegar um Pokémon Tem que clicar no Pokémon inimigo Não tem Cadê meu Charmander Charmander Vai, vai nessa Charmander Eu escolho você Vai, batalha lá com Pokémon Vai, batalha aqui Abaixa nesse Pokémon Aí ó Tem que bater no Pokémon com esse item Pra batalhar Você vai ganhar esses XPzinhos aqui Que você vai usar pra fazer Pra você utilizar Pra fazer os doces raros Tá galera Esses XPzinhos vão ser utilizados Para craftar os doces raros Que você vai usar pra fazer Pra você evoluir os Pokémons Que você... Que você vai ter galera Essa parte é bem simples Vocês não tem muito o que entender Sobre essa parte A parte é até bem mais básica né Você derrota os Pokémons Través de batalha Ganha esse item Craftar os seus doces raros E vai evoluindo os Pokémons Mas como eu disse galera Tem uma variação boa de Pokémons Eu vou mostrar pra vocês Já já os Pokémons Que temos aqui Que é muito Pokémon mesmo Põe a Pokémon nisso Mas tá Eu queria achar as construções Mas eu não sei se eu vou estar achando Aqui ó No mapa em si vai ter algumas construções E tal Bem legais até Alguma tipo assim Tipo ser do Pokémon Uma lojinha Pra você comprar os itens e tal Eu acho que o bioma que eu nasci Não é um bioma muito favorável Pra gerar essas construções e tal Talvez aquele bioma ali na frente Seja melhor Tá galera No seu mapa vai gerar umas construções assim ó Essa daqui ó Que tal Vai ter aqui ó Você vai poder chegar Eu não sei no jogo ó Tem uma cadeirinha Se você quiser sentar né Tá dando muito certo não E um baú O baú vai estar vazio tá Aqui também vai estar bem vazio A única vantagem de você vir aqui É a banca de trabalho que vai ter aqui Só isso Mas claro vai gerar também Como diz os Pokéstop Pra você comprar as Pokébolas Ou craftar caso você quiser Também eu acho que Centro Pokémon não gera Eu tenho quase certeza que não gera Centro Pokémon galera Gerou isso daqui mas Nenhuma outra construção Construção por perto Foi gerada mas Tem mais de uma construção Tem ali ó Ali ó É uma construção ali galera Tá longinho mas Não vai chegar lá mais rápido Do que eu imaginava Mas como vocês viram galera Tem construções que vai gerar É uma coisa bem legal Porque ela não só limita você Até pra poder Craftar as Pokébolas Mas tem as construções Igualzinho do jogo Pra você poder utilizar Jogar Se divertir e tal Aí Ó essa construção aqui ó Deixa eu achar a entrada né É difícil achar a entrada Esse negócio Mas tá Vamos aqui ó Quebra aqui isso Achamos a entrada Vamos entrar aqui ó Ó vai ser tipo Um lugar Acho que pra você comprar Ó tem aqui Acho que pra curar seu Pokémon Vai chegar aqui Conversar com essa daqui Ahn Yes Doutor É pra você curar o Pokémon galera Você vai vir através dessa casinha aqui Conversar E curar seu Pokémon Claro Eu acho que não dá nem pra capturar essa Clefever Mas vamos tentar Pokébola Pokébola Ou ela dá Pokébola vai Não não dá não Essa daqui não dá pra capturar Tem também umas camas Se você quiser dormir Vai ser como se fosse uma Tipo um hotel Ou algo desse tipo Pra você poder ficar E assim curar também Seu Pokémon Então vai ser gerado no mapa Esses dois aqui Mas também terá uma outra construção Que será a construção Que você vai comprar As Pokébolas e tal Vai ser como se fosse uma lojinha Igual tem nos Jogos do Pokémon Mas tá Vamos mostrar agora um pouco Dos Pokémons que temos aqui Na addon Tá galera Vamos mostrar aqui alguns Pokémons Que temos aqui ó Primeiro eu vou soltar aqui A Pokébola O Blastoise Todos os Pokémons são esse estilo galera Eu sei que tem nem todo mundo Não é fome Mas é um estilo diferente galera Tem aqui ó Bedril Aí tem aqui ó Nosso querido Bedril Shine Vai ter Todos os Pokémons que estiverem aqui Terão sua versão normal e Shine Então você pode achar Shine também Aqui ó Que nem o Blastoise Shine Bichão verdão e roxo Tem também aqui ó Bubassauro Temos aqui também O Bubassauro Shine Aqui ó Tem a Butterfree Butterfree Shine também Então vocês podem ver Então vocês podem ver que tem uma variação boa de Pokémons galera Vai ter Pokémons diferentes Vai ter Pokémons de modelos diferentes Estilos diferentes Vai ter muito Pokémon legal galera Deixa eu ver aqui ó Temos aqui ó Temos aqui ó KDP KDP Shine também tem Tem aqui ó O O O O O Shinseng Shinseng Que não é bonito Charizard Boladão Charizard E o Charizard Shine também tem aqui galera Aí tem o Charizard O Charmander Charmander Shine Então vocês podem ver a variação de Pokémons Está bem grande Tem Pokémons bons Tem Pokémons clássicos Que vocês vão amar Tem Pokémons já não tão conhecidos Mas tem uma variação muito boa Ó Temos aqui o Charmelion O Charmel Shine Temos aqui o Ivisauro Shine Ivisauro normal Tem também aqui o Kakuna Tem também aqui o Kakuna Shine Tem aqui o Metafoid Metafoid Shine também Não Na verdade esse daqui é o Pidgeot Galera Então vai ter vários Pokémons da primeira geração O foco da Adon sim É a primeira geração Então vocês vão ver muito Pokémon tá Primeira geração aqui na Adon Ó Tem aqui também ó O Metafoid normal Pidgeot Shine Vai ter Pidgeotto Pidgeot Shine aqui Pidgeot Pidgeot Shine aqui ó Pidgeot normal e Pidgeot Shine também tem Temos também aqui o Ratcate Ratcate Shine E tal Então vocês podem ver que tem Pokémon bom galera Vai ter Pokémon bom Vai ter Pokémon bom Vai ter Pokémon da primeira geração Uma variação muito boa mesmo galera Vamos ter vários e vários Pokémon diferentes aqui ó E tal ó Tem um Squad Squad Shine Ratatashine Então vai ter vários Pokémon Eu não consegui mostrar todos né Porque senão o vídeo vai ficar mais longo aí Mas além desse Pokémon vai ter muitos outros Pokémon Galera O estilo de Adon É diferente Mas apesar de ser um lado bom Legal Divertido E muito top mesmo Eu realmente espero que vocês gostem do vídeo galera Não esqueça de deixar o like Pra dar aquela força pro canal Se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo Falou galera E até o próximo vídeo Tamo junto aí Fui